Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Questão de Linguagem. Se você está vendo esse vídeo hoje, a data de sua estreia, 7 de setembro de 2020, quer dizer que amanhã se encerram as inscrições para o Vestibular Nacional da Unicamp. Então, se você deseja estudar numa das melhores universidades do mundo e ainda não fez a sua inscrição, para tudo, corre lá no site da Convest, o endereço está aqui embaixo, e se inscreva, não perca essa oportunidade. Agora, se você já está inscrito, tranquilinho, fica aqui comigo, porque esse vídeo é pra você. Desde a sua edição de 2011, o Vestibular Nacional da Unicamp tirou professores e candidatos de sua zona de conforto. Isso porque, em vez de cobrar dissertação argumentativa, narração ou carta, esse vestibular começou a explorar os gêneros discursivos. Poderíamos voltar até Aristóteles e fazer uma revisão bibliográfica do que é um gênero textual, mas essa não é a finalidade do vídeo. A finalidade do vídeo é muito mais prática. Para te explicar o que é gênero textual, eu vou partir de um exemplo do dia a dia. Pense numa receita de bolo. Mesmo que você não cozinhe, mesmo que você nem saiba onde fica o botão que acende o forno no fogão da sua casa. Imagine uma receita de bolo. Você sabe que uma receita de bolo começa com o título. E o título precisa ser informativo. Bolo Floresta Negra, Bolo de Fubá da Vovó. O título precisa dizer do que é que se trata ali. Legal. Depois do título, aparece a lista de ingredientes. Esses ingredientes estão separados em quantidades, tipo 3 ovos, em massa, 200 gramas de farinha, ou em volume, 200 ml de leite. Depois dos ingredientes, aparece uma outra lista. Mas essa lista é de ações. É o modo de preparo. O modo de preparo contém verbos que estão no imperativo, tipo misture tal coisa, ou então no infinitivo, misturar tal coisa. Pois bem, o que a gente está fazendo aqui é pensar naquilo que é mais ou menos estável, naquilo que é mais ou menos frequente numa receita de bolo. O que é que uma receita de bolo tem que ter para ser receita de bolo? Receita de bolo é um gênero textual. Ah, professor, quer dizer então que de repente a Unicamp pode pedir para a gente fazer uma receita de bolo na prova? Não. Você vai ter que resolver uma situação problema e essa situação problema não tem nada a ver com aquela situação do Enem e não tem nada a ver, claro, com o problema da sua fome querendo fazer uma receita de bolo. Você não encontra gêneros textuais andando pela rua. O que você encontra andando pela rua, o que você encontra num jornal, o que você encontra navegando pela internet, são textos. E a partir da sua experiência leitora, você faz exatamente como com as receitas de bolo. Você percebe aquilo que é estável, aquilo que se repete, aquilo que funciona em certos textos. E a partir dessa repetição, você começa a colocar os textos em caixinhas dentro da sua cabeça. Essas caixinhas que fazem parte da sua competência leitora, que fazem parte da sua experiência leitora, é o que chamamos de gêneros textuais. Então, veja só. O vestibular nacional da Unicamp explora gêneros textuais. Por isso, é super importante que você não caia nessa de tentar encontrar um dicionário de gêneros. Porque, afinal, os gêneros são relativamente estáveis, como diria Bakhtin. No entanto, o que acontece é que eles vão se adequando a cada uma das situações de comunicação. Por isso, não adianta tentar decorar o funcionamento de um gênero. Porque a proposta que você vai ler no dia da prova é que vai determinar as situações de produção desse gênero e, portanto, o seu funcionamento. Ou seja, para mandar bem na prova da Unicamp, você não tem que ficar decorando gêneros textuais. O importante é que você entenda que a sua competência leitora tem que estar acima de tudo. Grandes leitores, leitores de diferentes gêneros textuais, pessoas que lidam bem com artigos de opinião, com editoriais, com crônicas, pessoas que ouvem podcasts, pessoas que veem vídeos como este aqui, estão prontas para a prova de redação da Unicamp. De novo, atentando para aquilo que é escrito, atentando para aquilo que está na prova, aquilo que está para ser lido ali. A prova de redação da Unicamp é uma prova de leitura. É uma prova de leitura que leva em consideração aquilo que você traz de fora e aquilo que está dentro da prova. Aquilo que você leu, aquilo que você conhece, que faz parte da sua bagagem leitora e aquilo que tem que ser lido ali, no momento da prova e que vai condicionar as situações de produção daquele gênero textual. Por isso, não tem receita mágica. Então é importante esclarecer uma coisa. Não existe fórmula secreta, também não existe dicionário de gêneros textuais que vai te ajudar na prova de redação da Unicamp. O que vai te ajudar mesmo é uma boa leitura da proposta, uma leitura cuidadosa, uma leitura criteriosa. Não só da proposta, mas dos textos que estão presentes na prova, que muitas vezes podem te ajudar. Mesmo que você nunca tenha escrito um roteiro para um podcast ou nunca tenha trabalhado no jornal da sua escola, você, pela sua experiência leitora, você, pela bagagem que traz, você, por aquilo que já leu e você já leu muito, sabe tranquilamente dizer quais são as regras do jogo, quais são as regras para esses gêneros discursivos ou gêneros textuais. É como esse vídeo. Ele segue uma espécie de gramática dos vídeos de YouTube. O YouTuber, no caso eu, chega e se apresenta, dá suas credenciais, diz que é professor de português, fala o nome do canal, pede para você se inscrever, para você compartilhar, para você deixar o seu joinha. Todos os vídeos de YouTube que dão certo são mais ou menos assim. Muitos também dão errado, mas que tentam copiar os que dão certo. Pois é, eu espero que este vídeo aqui dê muito certo. Por isso, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha, porque tudo isso é muito importante para que o algoritmo entenda que o Questão de Linguagem é um canal útil para cada vez mais pessoas. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Um abração! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto